Pessoal, um forte abraço. O Figueirense deve anunciar novos contratados somente em 2022. Essa é a expectativa para o início do próximo ano. E um deles é o zagueiro Luiz Fernando, 31 anos, que estava na equipe do Manaus na atual temporada. Nesses últimos dias de 2021, o Figueirense começa a encerrar a pré-temporada, esse trabalho que iniciou agora, e vai recomeçar também os trabalhos, as atividades. A previsão é que seja no dia 3 de janeiro. Por isso, um time, um tempo para as festas de final de ano, e o Figueirense não deve continuar então com esses treinamentos. Encerra nessa semana, e os jogadores comemoram o Natal, o Ano Novo, com as suas famílias, e voltam então aos trabalhos a partir do início de janeiro. E a maior projeção é que novos jogadores, para reforçar o elenco, o grupo do técnico Júnior Rocha, seja anunciado então no começo do próximo ano. São 28, 30 jogadores que devem compor o grupo de uma forma geral. E essa informação é do coordenador de futebol, o Abel Ribeiro. A ideia é que o grupo seja composto por 28, 30 jogadores. Já são 23 que estão na equipe, e a gente está acompanhando então todas essas novidades, e trazendo sempre novas atualizações. Um abraço, pessoal. Até mais!